Doutora Marcele, o vereador Jânio Caliça passou pela audiência de custódia e nós vimos que ele acabou de sair numa viatura da polícia. O que aconteceu? Aconteceu que houve essa audiência, o juiz entendeu pela manutenção da prisão preventiva e é isso. Mas vocês tinham uma expectativa que ele pudesse sair na audiência ou vocês sabem que a preventiva é um medicamento um pouco mais amargo, que dificilmente ele saia na preventiva? Em que pede ser esse medicamento amargo, a preventiva, nós tínhamos esperança dele sair, até porque nós fizemos o pedido de revogação, baseando que as provas nos autos são frágeis, apenas escutas telefônicas, em que na nossa concepção não há indício de que o vereador tem realmente ligação com o tráfico de drogas. São conversas alusivas, porém não tem conclusão de que ele é um traficante de drogas, ou que ele associou com um grupo criminoso, ou que ele articula circulação de drogas, entendeu? Na cidade de Varzegrande. O que o juiz, o entendimento do juiz? Ele só passou pela custódia, o juiz não chegou a falar nada, só manteve a prisão? Só manteve, na verdade é muito difícil um juiz de plantonista revogar uma prisão preventiva de um juiz que estava ali na investigação, que não entendeu dele, entendeu pela prisão, né? Então é muito difícil, nós já prevíamos isso. Qual que vai ser a outra medida agora, doutora? Agora nós vamos fazer um habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça e articular lá, pedir para que seja revogada essa prisão. E ele foi levado agora para? Para o centro de custódia. O centro de custódia, onde ele está. Tá, então vocês devem entrar com o HC hoje? Hoje, entre hoje e amanhã. É? O processo tem segredo de justiça ou não? Sim. Foram, além dele, mais 20. 20 mil pessoas presas? Estavam no ano de 19. 19. É, para ser muito razível. E esse razível? É, e o juiz manteve até agora todos que passaram pela audiência? Estamos aqui ao vivo no VG Notícias, ao vivo aqui do Fórum de Várzea Grande, onde todos os familiares dos demais presos se encontram aqui e na expectativa de serem, de seus familiares serem soltos. A audiência está sendo feita pelo juiz Isabel Balbino, mas, porém, ele manteve, a primeira audiência foi com o vereador Jânio Calixtro e ele manteve a prisão. O vereador saiu a menos de cinco minutos aqui do Fórum e foi levado para o centro de custódia de Cuiabá. Como vocês ouviram aí, a advogada vai entrar com a HC no Tribunal de Justiça na tentativa de revogar essa prisão preventiva. Mais informações a qualquer momento.